Salve galera, bem-vindos aqui a Dali Paraquedismo, estamos aqui em Boituva, sábado de sol, sábado, dia tá bonito, maior calorzão, você tá com essa moça, tá nervosa pra caramba, você é bem, é, não sei eu acho, por que você acha? Vou vendo lá em cima, vamos ver na hora que a porta abrir, né? Sim, isso aí eu vou ver se tá bom. É mó barato, vai se amarrar, é bem escritório, menino pra caramba, tá nervosa? Não, muito não. Mas é muito mentirosa menina, como é que você não tá nervosa? É só pra fingir que tava com coragem, né? Você vai pro lado do avião, 4km de altura, 200km por hora em rota de colisão da terra. Era meu sonho. E aí, tá! Mas tem quilômetros, menino, cara! E aí, olha pra gravar, né? Ah! E aí, olha pra gravar, E aí, olha que tá o canto aqui, ó! Uuuuuh! E aí, olha pra gravar, vai, vai! Música Música I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on a solid ground I'm yours now forever Nothing's gonna hold me back Nothing's gonna hold me back Nothing's gonna hold me back Música Valeu, cara de paraquedim, valeu Música 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 Música